Fala galera, beleza? Minotaurinho mais uma vez aqui. Gostaria de falar sobre essa borrachinha, né? A galera usa bem essa borrachinha para desenvolver força, velocidade. Mas e aí? Ela é uma boa estratégia? Depende, pessoal. Depende do seu nível. Depende do tamanho do seu sono, onde você quer chegar. Eu sempre falo nos meus vídeos e falo aqui na turma, qualquer iniciante, qualquer coisa que você fizer, você vai melhorar ele. Mas e aí? Aquele nível de elite? Será que essa borrachinha vai fazer com que eu entre em competições com campeões mundiais ou chegue a disputar um título com esse nível de treinamento? Talvez sim, a gente não sabe qual é o tamanho do teu talento, tem a ver com a tua genética e em outras coisas também, que a gente não vai entrar nesse assunto aqui. Mas assim, eu vou provar a vocês que existem outras formas mais eficientes de se trabalhar força e velocidade. Eu já usei isso também. A gente botava aqui e fazia sombra com velocidade, trabalhando. Primeira coisa é o seguinte, em relação a isso. O soco é um exercício multiarticular. Ele vem lá de baixo do solo. Meu calcanhar gira, vem panturrilha, vem quadríceps, vem glúteo, principal músculo que joga o soco. Vem meu tronco, latíssimo, doce, complexo de ombro e aí sai o soco. Observe, ele começa do solo. Então a aceleração dele começa no solo. Aqui é apenas a parte final, no processo final. Nós não começamos nada treinando o processo final para a base. Nós começamos da base para o final. Concorda comigo? Tem outra coisa. A borracha, quando você soca, tenta acelerar, ela te desacelera na ida e faz o processo inverso. Te desacelera quando você precisa acelerar e te acelera na volta. Nós sabemos para desenvolver velocidade, força, potência, rápida, né? Você precisa de uma carga que te deixe acelerar, desenvolva velocidade. A borracha não permite você fazer isso, tá? Então não é uma boa estratégia. Outra coisa. Repetir o gesto motor não significa que você vai se tornar bom. É iniciante? Iniciante precisa mesmo repetir diversas vezes. A atleta de elite não precisa. Ele precisa fortalecer o grupo muscular todo que gera esse movimento final, tá? Então, por isso que eu não acho que a borracha é uma boa estratégia. Hoje eu não uso a borracha. Eu uso exercícios multiarticulares. Para quem não sabe, eu faço parte da metodologia EIR, professor Rafael Ribeiro. Usamos terra, stiff, agachamento, hip-trunch, fortalecendo esse complexo inferior que dá base no superior e vai te dar velocidade e estabilidade, tá bom? Espero ter ajudado aí. Tamo junto aí. Ciência na luta sempre torna você melhor. Saúde, graças.